O nome do canal é Canelada. Olá, meus amigos e minhas amigas. Você está no canal Canelada. Antes de iniciar esse vídeo, eu vou pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber as notificações, curtam, compartilhem, comentem, digam de que bairro você está falando e nós iremos responder. Qualquer dúvida, denúncia, podem colocar aí nos comentários. Muito bem. Foi encerrada a primeira etapa das pré-candidaturas. Ou seja, na última sexta-feira, no dia 6 de abril, o prefeito trocou de partido. O prefeito Eduardo Boígues, que não quer ser chamado de Tik Tok, saiu do partido de Paulo Maluf, do PP, para o partido de Valdemar da Costa Neto, do PL, o presidente do PL. Não à toa, o PL tem o maior fundo partidário e o maior fundo eleitoral, por ter eleito a maior bancada no Congresso Nacional. E isso reverbera nas eleições municipais, quanto à divisão desse dinheiro. Ainda que, todos nós sabemos que o PL, tentando ajudar o Bolsonaro, que é o partido de Bolsonaro, a dar o golpe no dia 6, no dia 8 de janeiro, ele teve bloqueado 24 milhões de reais. Pois bem, todos nós sabemos que o Valdemar da Costa Neto e a sua corja, a cúpula do PL, pretende fazer o maior número de prefeitos em todo o Brasil e vereadores. Para tanto, foi convencido ou foi procurado pelo prefeito Eduardo Boígues para se filiar. O senhor Rogério Tarento é o presidente do PL Municipal, possível pretendente à chapa como vice-prefeito. Aqui fica a dúvida. O prefeito terá de explicar, nos próximos dois meses, quem será seu vice. Vamos lembrar que Paulo Maluf, que era do partido PP, o partido do prefeito Eduardo Boígues, com mais de 50 anos na política, e era dono da frase roubo mais faço, e assim me parece ter sido adotado em várias prefeituras dirigidas por este partido, está preso com prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica, e segundo informações, à beira da morte. Já o senhor Messias Bolsonaro, o presidente inelegível, está prestes a ir para a cadeia com uma infinidade de crimes comprovados, que já saiu da mão da PGR e foi para a mão do ministro Alexandre de Moraes, o xandão, não o que a gente conhece, o xandão do SPF. Muito bem. O senhor Paulo Maluf foi agora, recentemente, perdeu 24 milhões de dólares que saíram das suas contas na Suíça, que ele negou até o fim, mas o Ministério Público conseguiu a devolução dos bancos suíços para cá. Isso quando era prefeito da cidade de São Paulo em uma única obra. Agora o prefeito de Itacoa se associa a outro partido, o PL, que é outra quadrilha. Todos nós sabemos, e vocês ouvirão no vídeo a seguir, o que pensa, o que diz, o quanto é grave as denúncias da mulher, da ex-mulher do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Muito bem. Vamos continuar aqui. Então fica claro, evidente e explícito que o prefeito TikTok se associa à elite do atraso, do retrocesso ao golpismo bolsonarista. Em vídeos anteriores, eu havia dito que as eleições municipais espelhariam as eleições federais. E isso ficou claro na sexta-feira com a filiação do prefeito Eduardo Boígues ao PL, o partido do retrocesso. Agora, o que nos resta saber é a briga interna que terá entre os pretendentes da cadeira de vice ao Eduardo Boígues, vice-prefeito, entre Marcelo Barbosa, que já tirou a estrelinha da sua logomarca, porque ainda sonhava em unir o PT, porque ele foi do PT com os republicanos, algo incompatível ideologicamente, apenas é possível na cabeça de um tarólogo, que eu sugiro aqui, eu aproveito aqui a ocasião para sugerir ao senhor secretário de gestão e de obras que façam curso de quiromancia, porque a tarologia não está dando resultados, porque os indicadores sociais estão piores, e isso refletirão e refletirá na campanha do seu prefeito. Ok? Então, agora nos resta saber o que os pré-candidatos, Armando da Farmácia pelo Solidariedade, Adriana do Hospital pelo PDT, Fabiano Soares pelo PT, PCdoB, PV e PSOL, que projeto esses senhores e essa senhora têm para a cidade de Abisto, que o prefeito tem apenas um projético político pessoal de poder, o que é típico de todos que se filiam ao PL. Bom, para encerrar essa parte, vou encerrá-la com a frase Quer saber quem tu é? Olhe com quem tu andas. Vejam os vídeos da ex-mulher do Valdemar da Costa Neto, são dois vídeos muito curtos, e um vídeo do próprio Valdemar da Costa Neto, e nós voltaremos ainda neste vídeo. Não se esquece, Valdemar, você veio de Mogi das Cruzes, você pode até sair de Mogi das Cruzes, mas esse Mogi das Cruzes não sai de você, amor. Ô, Valdemar, me poupe, né, querido? Sou só ex-mulher, né? Eu fui casada com o dono do bordel do Congresso, conheço bem como é que você se movimenta. Você que não sabe como é que eu movimento aqui, você manda no Brasil, mas não no mundo. Então, essa coisa de você contestar a democracia, aí você entrou numa briga, você entrou numa briga que você não devia entrar. Eu acho que está na hora desse PL ser caçado, né? Porque, afinal de contas, você gerencia esse partido, porque você tem a Mariúcia, que trabalhou com seu pai, a Isabel, que trabalhou com seu pai, você tem o Tadeu, que trabalhou com seu pai, todo mundo na executiva fazendo o que você bem entende. Aí tem o Abel, aí tem o cara de... Como é que chama aquela cidade perto de você? O Márcio, que era prefeito. Então, assim, você tem uma executiva no seu bolso. No seu bolso. É exatamente esse lugar que eu acho que você tem. Isso não é democracia, amorzinho. Eu vou fazer a sua vida, da vida do PL um inferno. Você está pronto, você está fazendo isso, você está pronto para ir para a cadeia de novo? Eu não acredito, entendeu? Que um cara que foi preso, se refez, vai se enfiar em meleca de novo. Para ir preso de novo. Você acha que o quê? Você acha que você vai manter esse partido? Você acha que você vai bater de frente com a democracia e manter esse partido com o seu passado, que é uma sujeirada danada? Porto de Santos, aeroporto, tráfico de drogas. Você acha o quê, Valdemar? Hello? Acorda, filho. Isso é o mundo. Não existe mais. Você pode sentar em cima de quê? De três, quatro, cinco juízes, um desembargadorzinho, aquele lá que você colocou lá, o pedido... o pedido de dinheiro no inventário do meu pai para o partido? Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro, com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração? A história de Taiwan vai voltar à tona, o Shuong vai voltar à tona. Taiwan tem interesse, os Estados Unidos estão interessados em saber dessa história de Taiwan? Você está em alto de dentro aqui. E você tem conta fora, você tem sociedade com o Fernando Simões, você vai fazer o quê? Você vai arrebentar todo mundo? Por causa do Bolsonaro? Não dá, Valdemar. Você tem o reino sujo. Não dá para fazer o que quer. Você não pode, querido. Entendeu? Peguei toda a documentação do coronel na agarrarada que você dizia que trabalhava para você e apagava quem fosse e que tem a ver também com uma história de uma feira do Bom Retiro que o Ivan Valente estava fazendo uma investigação uma época e me ligou. Então vai surgir todos os podres, todas as sociedades, todos os caras que lavam dinheiro para você. O cara da Funchal vai aparecer de novo, aquele lá, onde você passava com as malas. Você vai levantar todos os defuntos, você vai mesmo fazer isso. Então faz. Não se esquece, Valdemar. Você veio de Mogi das Cruzes, você pode até sair de Mogi das Cruzes, mas esse Mogi das Cruzes não sai de você, amor. Eu fui educada no mundo. Eu estou no mundo de volta. Você jura que vai entrar nessa briga. Boa sorte. Que o seu Valdemar, quando ele era prefeito de Mogi das Cruzes, ele não gostava de medigo. Então ele mandava matar os medigos e desovava nas outras cidades. Olha que coisa horrível. Quem fazia isso para ele é aquele na carrarada, que é também o... o Jagunço do Valdemar. Coronel na carrarada. Olha as milícias. Então... Então, aí ele veio para trabalhar como capataz na Jafé, mineradora. Trabalhou com o pai do Carlinhos Jafé. E depois ficou sócio do seu Júlio. E daí virou político. Aí foi prefeito de Mogi, acho que três vezes. Mas que era um galinha e aprontava todas. Aí o Valdemar tem um... um irmão que é filho de uma manicure do pai, o Frederico. E não sei que diabo foi quando o pai morreu que a mulher estava sendo chantageada. Ah, não me lembro. Tem uma história aí com essa mulher aí qualquer que o Valdemar mandou na carrarada dar um... resolveu o problema. E esse na carrarada, se eu não me engano, chama coronel na carrarada, acho. Esse na carrarada é o Jagunço, né? Esse na carrarada, ele... é o Jagunço miliciano. Esse na carrarada é o cara que... que resolveu também a história na feirinha da madrugada no bom retiro. Se puderam ouvir a testemunha da ex-mulher do Valdemar da Costa Neto, cabe a nós fazer a pergunta. O que é isso, Valdemar? Você não gostava de moradores de rua e mandava matá-los? Você tinha, pelo seu Jagunço, que era um coronel, o coronel na carrarada, que era uma espécie de Jagunço, chefe da tua milícia? Isso não é muito parecido com o coronel de pijama, o coronel Caldeiras, que obriga a GCM a assistir cultos religiosos, treinamentos no Exército de Jesus na Universal do Reino de Deus? Pois bem, a mulher do Valdemar cita que ele era envolvido com o tráfico de drogas e tinha corrupções no Porto de Santos, que sabemos que é o escoamento da cocaína. Dentro do avião da FAB, do senhor ex-presidente, inominável, inelegível, foram encontrados 40 quilos de cocaína, aliás, 39, eu nunca entendi por que 39. Será que um quilo ficou para o general Heleno? Então, gente, isso aqui é importante a gente entender, porque fica explícito que o PL, o Valdemar da Costa Neto, ex-presidiário, apostou na campanha do Bolsonaro, já foi indiciado por crime contra as urnas eleitorais, foi detraído do fundo partidário 24 milhões de reais, portanto, prefeito, não virá toda essa bolada para você, não. Pois bem, agora, contextualizando a fala da ex-mulher do Valdemar da Costa Neto, veremos esse vídeo a seguir, que é rapidíssimo, sobre a fala do Valdemar da Costa Neto. Nessa última semana, teve um monte de comentários aqui me associando ao Lula, e eu vou explicar para vocês e deixar claro que o PL escolheu o presidente Bolsonaro, e isso é irreversível. Mas o que me deixou muito feliz foi o fato do presidente Bolsonaro ter me escolhido também, porque isso mudou a vida do PL. Agora, eu queria dizer para vocês que antes do Bolsonaro a política era diferente. Não existia movimento político à direita. Graças ao Bolsonaro e o que ele representa, tudo mudou. A direita e o conservadorismo fizeram sentido para muita gente, inclusive para mim e para o PL. Me criticaram porque eu disse que o atual mandatário era popular no passado, mas não chega aos pés do que o Bolsonaro representa. Mas que isso, Valdemar? Você está querendo comparar o Bolsonaro dizendo que é muito melhor do que o presidente Lula, eleito pela terceira vez, só na cidade de Itacoacoiteta, teve cerca de 100 mil votos. A cidade que derrotou o bolsonarismo, derrotou o Tarcísio de Freitas, derrotou essa gente do atraso e o prefeito se associa tentando resgatar essa gentalha. Gente, é risível, né? Um vídeo que fala do ex-presidiário Valdemar da Costa Neto e, segundo sua mulher, disse que era um criminoso, né? Quem está mexendo com tráfico de drogas, corrupção em aeroportos, manda o coronel na carrarada ser o seu jagunço que mata os dissidentes e coisa e tal. Não era de se esperar algo melhor da fala do seu Valdemar. Você saiu de Mogi das Cruzes, mas Mogi das Cruzes não saiu de você. E Itacoacoiteta jamais será teu curral eleitoral, porque esse prefeito, o TikTok, não tem projeto para a cidade. tudo que ele fez até agora foram políticas de perfumarias, políticas de ilusionistas, de mentira, cortinas de fumaça, rodeios, festas do torresmo, jantares beneficientes da sua mulher, Mila Pix, que são vergonhosos, porque favorecem a uma elite do condomínio do Olhos Azinho e não reverbera esses fundos às famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, o presidente do PL diz aí no vídeo que o Bolsonaro é muito melhor do que o presidente Lula, que ele esteve nas duas gestões. Ninguém há de se esquecer do Mensalão, que ele foi o preso, presidiário, cumpriu pena na Papuda. Então, o prefeito está se associando ao crime organizado dos partidos, porque o Valdemar da Costa Neto não é ficha limpa. Ele responde vários inquéritos criminais, prefeito. Então, você está se associando a tudo que há de pior na política nacional. Então, vamos dizer aqui, é verdade, sim, que o presidente Lula foi o melhor. e mentira que Bolsonaro supera o presidente Lula. Não superou nas urnas, as urnas que você, Valdemar, você, prefeito, endossa um cara que questiona o resultado das urnas que te elegeu, prefeito. As urnas eletrônicas que o Bolsonaro contestou, foi eleito no primeiro turno pelas urnas eletrônicas e contestou. Bom, todos nós já sabemos, acompanhamos os noticiários e sabemos a canalice que foi a gestão do Bolsonaro. Vamos citar só alguns exemplos para mostrar o quanto ele foi pior do que o governo Lula e pior do que todos os governos. Aliás, o pior governo da República Brasileira. Foram 700 mil mortes, prefeito. o cara que está te abraçando, ele conseguiu o segundo país com o maior número de mortes por Covid. Por que morreu essa quantidade de pessoas? Porque eles estavam negociando, o senhor Pazuello, ministro da Saúde, que não tem nada a ver com a saúde, muito menos com a logística, porque não conseguia fazer chegar oxigênio em Manaus. O avião da FAB foi parar em outro lugar e o presidente Bolsonaro imitando as pessoas morrendo, asfixiadas por falta de oxigênio na espera de uma negociação fraudulenta com o senhor Pazuello que queria um dólar por vacina. E esse atraso e tentando enfiar goela abaixo e esses canalhas das Forças Armadas produzindo cloroquina que foi comprovada ineficiente, ineficaz para a Covid. Mas o Bolsonaro dava cloroquina até para as emas do Palácio do Planalto. Então, são 400 mil vidas, 400 mil vidas que poderiam ter sido evitadas de morte por causa desse rolo do senhor Pazuello que também responde que se escondeu atrás de um cargo de deputado. Assim como Mourão se escondeu atrás de um cargo de deputado para ter a imunidade parlamentar. Essa gente covarde, tão covarde, tão canalha quanto você, prefeito, que vive fazendo essa política de perfumaria, de fogos de artifício, para enganar, para não dizer que você não construiu uma casa popular, um leite de hospital, uma escola. Você só foi iluminar as ruas dois anos após cinco mulheres serem estupradas e coloca esse exército da GCM mal paga, mal assistida, coagida. Para quê? Para criar sua milícia armada com armas compradas de quem? De qual caque que você aparelhou a GCM que não tem função de polícia? que nós estamos cansados de ver esse coronel autoritário de pijama correndo para lá e para cá gritando e se sentindo e você é outro, né? Que confunde a tua cadeira de prefeito, a tua função de executivo com a função de delegado. 16 e 13, estamos fazendo um cooper aqui, o pessoal aqui abandonado aqui o posto, um rendido aqui e o outro rendido aqui, certo? Os dois rendidos aqui pelo secretário, tá bom? Vimos várias vezes você ter essa atitude. Então, voltando à fala do Valdemar, mas eu repito, que isso, Valdemar, vai de novo para a cadeia, vai ser o segundo após o Bolsonaro, então, a vergonha é uma coisa assim, assustadora, né? Como a gente sempre fala, a extrema direita consegue piorar. Se o prefeito estava no PP e agora é do PL, ele conseguiu piorar o conceito, a lógica, a noção do que é política partidária que se reflete na política pública. Como o PL nunca fez política pública, haja visto que o presidente Bolsonaro, por 30 anos, nunca aprovou um processo, um projeto de lei. E tem o seu livro de cabeceira, o livro do torturador brilhante Ustra. É isso que quer esse prefeito na cidade. bom, não bastasse, o Bolsonaro tornou o Brasil um párea internacional, um país insignificante, sem ter respeito nas relações diplomáticas. Nós saímos da sexta maior economia, estávamos à frente do Canadá e pulamos para a décima terceira. E agora, em um ano e três meses, o presidente Lula nós já subimos para a nona. Ele vendeu a Eletrobras, o que país nenhum do mundo abre mão das suas fontes de energia. Ele vendeu as refinadoras de petróleo e chegou com colares de brilhantes. Olha o partido que esse prefeito se associa, gente. Imagina a Mila Prats chegando com colares de brilhantes porque a empresa Peralta Ambiental doou. Não é simpático? Vamos lá. Não seria pior se não tivéssemos voltados ao mapa da fome. Se não tivéssemos na gestão do Bolsonaro a quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade morando nas ruas, como nós vimos. E aí fica a pergunta por que o prefeito armou a GCM? Tem soldado da GCM com metralhadora maior do que ele? Sabendo que não é a função da GCM a função da polícia. Não tem função de polícia. Não pode nem sequer multar um carro, mas ele está fazendo isso. invade casas de pessoas sem mandatos de segurança, dá ordem de prisão, eu sou o Eduardo, eu sou o fodão, eu sou o dono da porra toda, o delegado. É assim que você está pensando que vai conseguir iludir esses mais de 100 mil votos que o presidente Lula teve, essa população preta, pretos, negros, nordestinos, pobres, periféricos? Você consegue entregar a cidade na pior situação de quando você pegou com os indicadores sociais abaixo da linha da miséria. É só você que não vê, porque você chega de helicóptero ali na secretaria do Xandão, porque vão te buscar. Bom, gente, eu poderia continuar falando muito mais, mas para concluir, eu vou falar do golpe de Estado planejado entre o PL do Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto, que ficou claro que está sendo agora investigado, já está na mão do Alexandre de Moraes para botar esse sujeito na prisão. E esse delegado, Eduardo Boígues, se filia a esse partido para dar continuidade, porque agora não é a ideia só de ter o governo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo na mão desses bolsonaristas e transformar a PM, a civil e os GCMs nas suas milícias pessoais. Isso é um projeto pensado pelo Departamento de Estado americano. Usam o Lofer, usam essa estratégia e agora querem usar as prefeituras. Você, eleitor, você, servidor municipal que é perseguido constantemente, você, GCM, você, dona de casa, vai se associar a essa forma de gestão, a esse projeto de golpe de Estado que agora eles vão criar em raízes. E por isso o prefeito, que é um autoritário, que é um cara sem escrúpulos, porque senão ele teria resolvido o problema das enchentes, dos desmoronamentos dos barrancos, mas nada disso ele fez, porque o que interessa são festas. O que interessa é a cidade toda azul. são 21 pontos de ônibus azul, que um até caiu em cima de uma senhora. Tudo tem que ser azul. Olha a qualidade, ó, os novos abrigos nós estamos com o que ele tem junto, velho. Totalmente resistentes e que protege as pessoas aqui, os passageiros, do calor, do sol e da chuva. Meu Deus, gente, que absurdo isso. Malfeito, né? É. Cuidem do que é nosso, da nossa cidade. Se vocês verem alguém pichando ou colando cartazes, ligue para a nossa GCM 153 e denuncie. Ajude a cuidar da nossa cidade. Ou seja, isso não é um suposto crime de impessoalidade? Usar a própria logomarca? E esse sujeito ainda quer usar-se do AI-5 para ficar criticando? Ora, faça-me o favor, hein, prefeito? Bom, gente, eu vou encerrando por aqui, pedindo mais uma vez para que vocês curtam, compartilhem, comentem, acionem o sininho, se inscrevam nesse canal, que esta é a única mídia que não tem rabo preso com esse prefeito fascista. E justiça social, sempre, um beijo no coração. O nome do canal é Canelada. É Canelada. É Canelada. É Canelada.